Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Agora são quase 11 horas da manhã e eu vim aqui com um vídeo, um novo vídeo de diário de construção pra vocês. Estou aqui na parte de cima da casa, né, que serão os quartos. E eu vou mostrar tudo pra vocês o que vai ser feito hoje, o que já foi feito, porque depois do último vídeo muita coisa foi feita e eu vou mostrar pra vocês. Mas ainda falta muita coisa que já foi feita. E tem barulho, gente, porque vai estar ali construindo, já que tá também ajudando. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Antes de começar esse vídeo, já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal se você ainda não for inscrito. Deixar bastante like pra mim, ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, porque depois desse vídeo terão muitos vídeos de diário de decoração, comprando alguns móveis que eu não tenho mais. Como tá escuro aqui, eu liguei o flash, né, do celular pra ver se tá uma melhorada. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui onde eu tô. Aqui tem esse buraco aqui, né, que é onde vai dar acesso à escada. Vai subir a escada. Aqui terá uma parede. Lá do lado do lado terá outra parede, né, pra dividir os quartos, né. E aqui, não sei, gente, não sei onde vai ser a porta, porque ainda não sabemos bem certo. Mas tem, eu acho que vai ser aqui, entrada da porta pra cá, entrada do quarto do Zepe pra lá. É, olhando assim, gente, parece bem perigoso, né. Mas é que ainda não tem as proteção, tem, né, escada ainda. Bom, pra lá vai ser o quarto do Zepe. Vocês estão vendo que o quarto dele vai ser bem pequeno, né. A gente já imaginei que fosse ficar bem maior. Mas como tem esse buraco aqui da porta, da escada, diminuiu bastante o espaço, né, do quartinho dele pra lá. Porque o nosso quarto teria que ficar maior, né. Mas é um quarto de criança, não precisa ter muito espaço também. Ó, vou ir mais aqui perto. Mas, olha, a gente pra cá tem espação, sabe. Ó, pra cá. Eu acho que o quarto dele vai ficar meio que em L, né. E aqui vai ter umas prateleiras, algumas coisas pra guardar os brinquedos. Aqui é a janela, né. A janela do quarto dele, ó. Vai ficar bem alto. Ó, lá embaixo é a rua. Vou colocar proteção também nessa janela, né, gente. Porque criança, né, vocês sabem como é. Bom, aí aqui tem a janela do quartinho dele. Ó, espação. Parece que é pequeno, gente. Mas é que no vídeo, né, não tem como mostrar bem certinho. Aí, tá. Saindo aqui do quarto dele, vindo pra cá, é o meu. Olha o tamanho desse quarto, gente. Ficou gigante. Olha. Aí lá tem minha janela, né. Mas, olha, o quarto ficou enorme. Tá pensando em fazer um mini closet nesse quarto. Mas ainda não sei aonde, né. Aí aqui meu quarto dá uma visão pra rua, né. Ó. Aqui de cima eu consigo ver muita coisa. Aqueles matão lá, gente. É a Argentina. Mas, olha, eu consigo ver tudo. Aqui de cima. Aí tem um varal de roupas. Mas, olha, super alto. Aí, não foi feito o forro ainda, olha. Gente, ficou... Parece que ficou baixo, né. Mas tá a altura certa. Mas aqui no vídeo parece que ficou baixo. Olha. Ainda não foi feito o forro. E esse chão aqui vai ser invernizado, né. Um verniz bem bonito. Pra ele não ficar branco assim, tá, gente. Tá bem sujo, mas vai ser invernizado. Tudo bonitinho. Olha a minha unha. Vai ser invernizado. Tudo bem bonitinho. Agora que eu já mostrei aqui em cima pra vocês. Eu vou descer lá embaixo. Eu vou mostrar pra vocês. Lá embaixo não foi feito quase nada, gente. Na verdade, não foi feito nada. Foi feito só com cima. E agora meu pai vai começar a construir o banheiro, né. Precisa fazer o banheiro pra depois fazer a escada. Se eu não fazer o banheiro primeiro, não tem como fazer a escada. E a gente vai se mudar depois que tiver pronto o reboco, o banheiro e a escada e o piso. Aí, calfinho, tinta, essas coisas, a gente vai fazer depois que tiver aqui. Ah, tinha o forro também, né. Eu quero fazer de plano. Mas a gente vai se mudar quando tiver 100% pronto, porque vai faltar muita coisa ainda, gente. Eu quero colar papel de paredes na sala. Quero fazer minha cozinha modulada, planejada, não sei o que fala. Então, eu não vou esperar, porque senão, gente, eu vou demorar muito pra isso mudar. E eu já quero mudar logo, sabe. E é isso. O difícil agora, a gente vai ser encarar essa escada. Eu não sei como que eu vou descer. Olha a escada que eu tive que subir. A última vez que eu subi aqui em cima, eu me caguei de medo pra descer nessa escada, gente. Olha isso. Tô morrendo de medo de descer. É alto, hein. Olha. A nossa escada, acho que tem uns 12 degraus, eu não sei. Meu pai tá ali, ó. Medindo ali, né, tudo pra fazer certinho o banheiro. Parece que a parede do banheiro vai ser... Não, não vai ser que não vai ser mais pra lá. Amor! Quero descer! Amor! Tá mudou de posição a escada ali pra nem conseguir descer. Ai, meu Deus! Meu Deus, se eu cair daqui, eu tô ferrada. Ó! Ó, gente, já que tá aqui. Fala aí, mano, o que você tá fazendo? Aproveitando o cimento que deu empedrada, tem que tirar os pilotos. Peneirar aí. Essa touca aí, fecha. E a gente tá frio. Direto da loja 10. Direto da onde? Loja 10. Ó, o tempo. Tá bem fechado, tá frio. O Zé tá aqui. O quê? Ó, gente, vai tá preparando ali pra construir o banheiro. O banheiro vai ser bem pequeno, mas vai ficar muito bonito. Porque eu já escolhi piso pro chão, piso pras paredes. Aquele negócio de lavar as matas, eu não sei o nome. Gabinete, acho que é que fala. O vaso com caixa acoplada. Então vai ficar bem bonitinho. Vai ser pequeno, vai ficar bem bonito. Ó, gente, o Zé tá falando pra mim comer. Não é você que gosta de comer cimento? O Zé tá ali brincando. E aqui chegou esse cimento aqui, cá hoje. Acho que é dois de cá e dois de cimento, né? Três de cimento, não sei. Chegou hoje que tinha acabado, né? Por isso que a obra parou, né? Porque o Jefe trabalha, dia de semana não tinha como lá buscar. Quer dizer, comprar. Mas, olha como tá. Aqui, gente, vocês sabem, né? Essa é uma janela. A gente vai puxar mais pra cá. Ali a porta. E aí E aí Música 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 Ó gente, eu vim mostrar pra vocês essa janela aqui Essa janela vai ser minha janela da cozinha Ela vai ser pintada Quero pintar de branco E esses vidros quebrados aqui vão ser trocados Não vai ficar assim É porque a janela a gente quis reaproveitar mesmo Mas ela vai ser pintada Vai ficar nova, né? A gente vai trocar os vidros e vai pintar E aqui Já é minha janela do banheiro, né? Que ainda falta colocar Ó gente, lá em cima é o quarto do Zepp Que eu mostrei pra vocês por dentro, né? Lá em cima é o quarto do Zepp Que ainda falta colocar a janela também Música 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 Gente Gente O banheiro já foi rebocado por fora Olha Foi rebocado já Só por fora Ainda falta Aqui Olha Ainda coisa We made Ainda 20m Legenda Adriana Zanotto